Música Nós estamos aqui nesse momento no interior da Igreja da Matriz As pessoas já estão se preparando para o início da Missa Campal que será realizada dentro de instantes com a participação especial do Bispo Dom Edicílio Turco Muito bem, nesse momento, antes da Missa Campal nós conversamos com o Bispo Dom Edicílio Turco que nos fala um pouco mais desse evento, desse grande evento que reúne fiéis de São Roque e toda a região Bom dia Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Imaculada Conceição É sempre uma alegria podermos celebrar a festa de um santo e celebrando a festa de um santo nós contemplamos a Deus que é santo por isso na Missa sempre dizemos Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo e Ele nos chama a participar da sua vida quer dizer, da sua santidade e participando da sua santidade nós nos tornamos, pelo batismo, filhos dEle e viver a filiação viver como filhos, na obediência, no respeito, na adoração nos aproxima sempre mais dEle e sempre nos dá uma santidade maior, cada vez mais e nós celebramos com alegria alguns dos cristãos que viveram profundamente esta santidade esta vida que receberam no batismo e assim é que celebramos São Roque que se torna para nós um modelo um modelo de fé e de caridade que é o que meditaremos nessa missa a fé significa adesão verdadeiramente a Deus, a Jesus Cristo e portanto ao modo dele viver, de pensar e de agir e o Santo é aquele que comprometeu-se seriamente em viver esta vida de santidade e a fé é essa adesão, esta união e também é, como vamos meditar daqui a pouco a santidade em Deus é amor por isso, ser santo é viver o amor aos irmãos através não apenas de palavras e de obras dos nossos trabalhos e é uma alegria muito grande aqui a gente estar com tantas pessoas que desejam também ser santos seguindo o exemplo de São Roque por isso, essas pessoas vêm de diversas cidades vêm também de todos os bairros da nossa cidade de São Roque para homenagear aquele que teve coragem coragem de viver a santidade seguindo Jesus acreditando em Jesus Cristo na sua palavra e também acreditando no amor na caridade fraterna procurando ter sensibilidade para os que sofrem e também realizando um serviço serviço de apoio, de ajuda e de esperança para os que sofrem por isso é uma alegria muito grande celebrarmos todos juntos o santo pedindo que ele também nos faça santos de hoje para que o mundo tenha mais paz mais alegria mais felicidade e uma presença maior de Deus por isso eu saúdo todos os ouvintes e abençoo a Deus abençoo a todos com muito carinho Deus abençoe a todos Amém Amém Obrigado Muito bem, é o Jornal da Economia trazendo para você através do jonline.com.br as informações das festas de agosto de 2012 a gente volta a qualquer momento com mais informações para você Música 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 Música